O espaciou, pedagogicamente, através dos jardins da Fundação de Belloquiano, em que o fim de vida acertam, claro, umas meditações periódicas, e é como uma espécie de cano, um pedaço de paraíso, que o certo que esse paraíso não é um paraíso vestido, um paraíso artificial, como Baudet diria, é a nostalgia do relacionamento que nós temos com o primeiro paraíso, do paraíso tão, criticamente, o exterior do símbolo expulso, e que nós queremos, em cada palácio de jardim, nós queremos, de algum modo, conservar um laço, um milho, com esse espaço, todos os discursos. E toda a ação que o nosso arquiteto e poeta, o Salvo de Bello, vai nesse sentido, é repassionadora do jardim da Fundação de Belloquiano, não para não mostrar coisas extraordinárias como há em certos jardins, em que a natureza é o objeto de verdadeiras manipulações de todo o género, porque as árvores não precisam de ninguém para ser expressão, que são contadas, a madeira, a queda, para fazerem figuras, como se as árvores precisassem de uma segunda concentração, além do que é a nossa ação, como uma espécie de antecipação, e que é o homem, assim que se assembrou a figura humana, que é um procedimento, como uma espécie de uma árvore, porque o jardim não nos mostrou nada especial, porque ele nos mostrou como o homem, como o jardim, em que o que era importante, era o mais lindo, o mais simples, o mais natural, que estava na nossa boca. Bom, e isso foi uma lição, vamos dizer, uma espécie de arquiteto de visão, da arquiteto que é o nosso planejado, mas também era uma lição, uma lição profunda, que é a de deixar a natureza, a espermissão, mais possivelmente, que ele é, nós, querendo melhorá-la nesse sentido de querer dominar cada vez em função dos nossos projetos consumidores, etc., não fazemos outra coisa do que tornar o lugar da terra que nós habitamos cada vez mais antivado do espírito francês. A poética dele, no fundo, não é poética que governa-me, mas que me encontre em textos famosos, e o texto de todos os textos, a sua, realmente o que ele pretende, no fundo, é que nós conservamos paisagem, que são os nossos jardins, um pouco convencidos de que, efetivamente, as coisas mais simples, os famosos livros do campo, ou as árvores do século, são aquilo que é o mais humano e o mais energético que nós podemos atingir, e esta lição de poeta que nós agradecemos, e também por isso, nós desejamos, que o enviado e o maior necessário desse país. Aplausos 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 esta entrega de crémios com muito ilusiasma, porque sabemos que ela produz um olhar atento e sempre sobre os valores da nossa sociedade. Ao professor Ativar Lourenço e aos tantos membros do Júlio Pobrequivo de Prazer Trabalhar, eu quero ser um grande obrigado por fazer uma aprovação ótima. Somos duas entidades empenhadas na promoção e na cultura de cada um dos 37 países membros da União Latina. Há valores que temos de preservar e nunca podemos esquecer o valor da nossa vida. Por isso, para deixar este encontro de culturas e o seu significado, eu convido-vos para um corte de honra, muito fácil, seguindo de um momento de poesias da latinidade com Porto e Voz, que conta com a presença de dois poetas, Nuno Júlio e Sirena Marques Castano. Neste evento me entrega a programação do Festival Cafandes One, organizado pela companhia Caibá, com o apoio dos professores. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto